Eu não acredito que deu tudo certo, vamo pra casa Eita, o que aconteceu? Eita, que barulho que é esse? Tô perdendo controle, foguete tá na obra, eu tô sem controle Tô sem controle do foguete Meu Deus, ele tá muito rápido Ele tá muito rápido e eu tô sem controle Eu tô indo pro lugar errado, é pra ir pra terra Por que eu tô chegando perto de Marte? Não é pra ir pra Marte Meu Deus, acho que eu vou cair Eu tô muito perto de Marte Eita Tô vivo? Meu Deus, eu consegui sobreviver Gente, eu acho que o meu foguete, ele caiu Pera, por que que tá cheio de areia aqui dentro? Será que furou a cápsula? Nossa Meu Deus, eu caí em Marte mesmo, gente Pera, eu consigo sair daqui? Véi, eu tô com um coração Se eu morrer aqui, já era E eu tô no hardcore Eu consegui escapar por causa do módulo de emergência Meu Deus, se não fosse por isso, eu não conseguia sobreviver Tá, mas Cadê meus itens? Que que é isso? Ah, eu acho que foi onde o foguete caiu, ó Meu Deus, o foguete estraçalhou, véi Como que eu vou sair daqui? Tá, pelo que eu tô vendo Esse planeta aqui, ele é muito quente E eu já tô morrendo de calor Eu preciso achar um lugar pra me abrigar, véi Eita O que que é aquilo? Alienígena É uma espécie de bicho alienígena Eu não posso arriscar e ir lá e tentar matar aquele bicho pra comer Ó, ué, dropou um ovo Tá, agora eu vou Então agora eu vou Será que é comestível? Eu preciso de alimento, gente Senão eu vou morrer com fome Tá, não me bate, por favor, não me bate Cara, como que eu vou so... Meu Deus Eu achei o módulo da NASA Eu achei uma base da NASA antiga Graças a Deus eu consigo... Tá, eu tenho uma chance de sobrevivência Tá, como que entra aqui? Ô, tem alguém aí? Alguém abre a porta pra mim? Eu acho que não tem ninguém O que que é isso? Botão? Gente, eu encontrei uma base da NASA perdida Opa, tem um pouco de comida aqui Droga, faltou um perneuzinho pra eu poder recuperar minha vida Tá, pelo menos ela tá aumentando Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não tem nada Tem uma armadura extra Gente, eu consegui um ovo de alienígena Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, droga, não dropou nada Tá, além de conseguir comida Eu preciso urgente tentar me comunicar com meus amigos que ficaram na Terra E por sorte tem um computador aqui Mas parece que ele não tá funcionando Eu acho que acabou a energia Deixa eu dar uma olhada lá fora Eita Meu Deus, tem muito... Tem muito alienígena aqui E eu não conheço esses alienígenas Tá, eu acho que essa torre é uma torre de transmissão ou de energia? Tem alguns painéis solares? Olha, tem um painel solar aqui Mas eu não sei se tá gerando energia Ai meu Deus Tá, eu acho que é muito perigoso eu tentar ficar lá fora agora Tá cheio de alienígenas rondando a base Ó, eu tenho algumas missões aqui pra me ajudar na sobrevivência Não é muita coisa, mas eu acho que com isso eu consigo voltar pra casa Então tá aqui ó, sobrevive em Marte Aceite a missão se quiser sobreviver Então eu vou aceitar Nossa, a gente já ganha um monte de coisa Boa, eu não sabia disso Olha o tanto de coisa que eu ganhei Cenouras enlatadas Eu acho que eu vou comer mais uma latinha aqui ó Só pra me encher a minha vida por completo Eu tenho que saber muito bem como que eu vou cuidar desse alimento Porque galera, isso aqui é escasso demais Eu posso morrer de fome Eu posso morrer de sede Tudo literalmente quer me matar em Marte Tá, e pra piorar eu tenho duas garrafinhas de água Ah, eu não tô com sede agora Tá, tá tudo bem Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Tá, se eu conseguir 30 cascalho E 30 areia E 30 pedregulho Eu consigo uma terra Uma muda de carvalho E bonimil Boa, eu consigo fazer madeira E pra quem não sabe Madeira é a essência aqui Do Minecraft Mas como eu consigo esses blocos? Deixa eu ver aí Pra falar a verdade pra vocês Eu tô muito cansado Eu queria dormir Mas eu não consigo Pera aí O que que é isso? É uma câmera? Tinha uma câmera Aqui é onde tá as armaduras Eu consigo tirar foto? Meu Deus O que é aquilo? Eita, que bicho feio Tá, vou tirar uma foto A câmera está processando Ah, não tem papel pra tirar foto Eu esqueci disso Olha, eu acho que se eu quebrar Esta areia aqui de Marte Eu consigo a areia normal Deixa eu ver Boa, eu consigo a areia normal E eu consigo cascalho depois? Eu consigo transformar a areia em poeira Mas eu não sei pra que serve isso aqui Eu vou guardar no baú Gente, eu tô escutando um barulho muito estranho Meu Deus Como que esse bicho entrou aqui? Eu acho que tá quase escurecendo Eu vou aproveitar pra sair um pouco Pra coletar esses materiais que tá pedindo Olha, tem esse bichinho aqui Que ele não me bateu aquela hora Eu acho que ele é manso É uma alienígena manso E ele dropa esses ovos Eu acho que dá pra gente fazer algum alimento com ele Tá, eu vou fazer um buraco aqui Vamos ver Eu preciso de 30 cascalho 30 areia E 30 pedras Ah, já descobri como que eu consigo pedra aqui em Marte Gente, eu percebi que pra mim conseguir cascalho Eu vou precisar de muita cobostone Porque olha só A cobostone que vai me dar cascalho aqui, ó Será que eu consigo quebrar várias pedras de uma vez? Deixa eu ver Ah, eu não consigo Que droga Olha, eu tinha uma ideia Eu acho que eu vou fazer tipo uma caverna de mineração Em vez de eu coletar os recursos de cima Eu vou coletar tipo fazendo um buraco Talvez vire até uma caverninha Alguma farm, não sei Aí, beleza, gente Consegui aqui coletar todos os materiais Caraca, velho Tá cheio de bicho muito estranho aqui em Marte Eu não sabia que tinha tanta vida em Marte Olha isso Que tipo de bicho que é isso? Parece um mamute Um cavalo estranho Olha aquele outro lá Olha só, gente Eu completei aqui o que tava pedindo Trinta cascalho, areia e pedra Então eu posso pegar aqui minha terra Minha muda e a minha farinha de osso A gente já pode plantar as coisas aqui em Marte Só que tem um problema Eu não sei se realmente nascem as coisas aqui Tá, eu vou arriscar Eu vou pegar aqui, ó Essa terra Minha muda E tomara que nasce Vai, vai, vai Nasceu! Funcionou! Será que a atmosfera aqui é respirável? Ah, eu vou tirar o capacete Mas pera Eu vou tirar aqui dentro primeiro Tá, pega Que barulho que foi esse, velho Eu acho que a pressão aqui não tá muito regulada, não Eu vou tirar o capacete Que? Ô, meu Gente, aqui Eu acho que tá quebrada a porta de pressão Porque eu não tô conseguindo respirar aqui dentro Como que eu vou respirar? Meu oxigênio vai acabar daqui a pouco Tem oxigênio aqui? Deixa eu ver Nossa, esse outro traje espacial tá lotado de oxigênio Menos mal Eu preciso consertar o problema dessa porta Porque se não, galera Eu, de qualquer forma Eu vou morrer aqui Porque meu oxigênio vai acabar daqui a pouco Por que que essa porta não tá funcionando? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cara, tem um slime aqui Começou a me atacar, velho Olha, pelo menos a gente conseguiu madeira E agora sim a gente vai começar A purgadir nas ferramentas Gente, antes de eu fazer minhas ferramentas Eu tô escutando um barulho aqui Atrás da minha base Que barulho que é esse? Não era atrás Era em cima Eu vou tentar matar esse bicho aqui Tá, se ele for agressivo Eu vou correr pra dentro da base Vamos ver Ué, ele não é agressivo Ele não correu atrás de mim Será que ele dropa comida? Dropa comida Bife cru Boa, galera Esses bichos dropam comida Então a gente tem uma chance de sobrevivência realmente Olha, deixa eu dar uma olhada aqui O que que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer a peneira de carvalho Um cajado de madeira Malha de linha Nossa, mas como que eu vou conseguir linha? Ah, tio Ah, já sei Se eu não me engano, galera Quando eu planto aqui uma árvore Com esse cajado de madeira Tem chance de eu conseguir um bicho da seda E o bicho da seda, ele faz linha Meu Deus Tem muito bicho aqui Tá, vamos ver se a gente dá sorte Uh, de primeira, véi Nossa, boa demais Tá, eu vou deixar o bicho da seda aqui, ó Infestar totalmente essa árvore E vai virar tudo aqui, ó Árvore branca Tá, ele tá passando aqui o bicho da seda Boa Agora sim, galera Eu não posso quebrar a folha, galera Assim, ó Porque senão não dropa nada Eu tenho que esperar o bicho da seda Fertilizar toda a árvore Pra poder pegar a linha Eu acho que essa parte aqui terminou Olha só É Eu acho que é menor esperar mesmo, galera Senão eu vou perder as linhas aqui Olha, eu acho que... Eita Meu Deus Olha onde que a terra tá Caraca, tá muito longe, véi Como que eu vou voltar pra lá, gente? Eu preciso construir um foguete Nossa, dropa muito o bicho da seda assim Gente, se eu não me engano Esse bicho da seda Se eu assar ele Eu consigo comer Então é mais uma fonte de alimento aqui em Marte Ó, gente Consegui fazer uma fornalha Eu vou deixar aqui, ó Metade desses bichos da seda assando Na verdade, eu vou tentar fazer um carvão vegetal primeiro Agora sim eu vou deixar metade desses bichos da seda assando Porque eu posso comer elas Deixa eu ver aqui Agora o que que tá faltando Ai, que susto Que isso? Meu Deus, eu assustei de verdade Que que foi isso? Eita, prela Que bicho que é esse? Sai pra lá Sai pra lá da minha base Tá, ele dropou aqui, ó Costeleta de porco crua E também dropou... Dropou... O que é isso aqui? Gordura animal? Tá, eu vou guardar todos esses itens, galera Tudo que é comida eu vou colocar aqui E olha só Temos seis bichos da seda Ele não mata tanto a fome Mas já é melhor do que nada Vamos comer Ih, beleza, gente Consegui completar aqui mais uma quest E eu vou ganhar aqui abridor de latas Boa E sopa de abóbora enlatada Boa demais, gente Estão conseguindo um progredir aqui no modpack Ah, por isso que eu ganhei Por isso que eu ganhei um abridor de lata Não dá pra abrir aqui, ó Tá, e como que abre aqui? Ah, boa Eu acho que eu não devia ter abrido Porque será que isso aqui estraga? Olha, dentro da nossa base é muito pequeno Então eu vou começar uma estação de trabalho Aqui do lado de fora Afinal de contas nem tem oxigênio ali mesmo, né? Não tem porque ficar muito ali Eu posso começar a peneirar alguns cascalhos Pra ver se consigo alguns minérios Tá, por que que não tá vindo minério? Vou peneirar areia Será que a areia vem em alguma coisa? Veio Semente de cacau Eu encontrei semente de cacau no meio da areia Gente, eu tava dando uma olhada aqui nas quest Olha só A gente tem duas rotas pra gente seguir A gente pode descer aqui Começar a pegar alguns minérios Ou a gente pode avançar pra frente Olha só Eu preciso fazer aqui o cantinho de madeira Depois eu vou fazer o barril E olha só o que que eu já posso fazer Máquinas de oxigênio Lembra que a gente não consegue respirar Nem aqui dentro da nossa base? Isso é um problema, né, véi? Então eu acho que eu já sei a rota que eu vou seguir Eu preciso muito fazer uma máquina de oxigênio Então olha só Pra me fazer o cantinho de madeira Eu vou precisar de seis madeiras brutas E uma laje Então... Deixa eu fazer um machado pra mim Eu acho que não tem machado, ó Não tem mesmo Só tem espada Ai, ai Eu devia ter colocado o bicho da seda ali Pra fecundar as árvores Droga As folhas tá desaparecendo Eu acho que não vai dar tempo Do bicho da seda se espalhar Meu Deus, eu tô quase com sede Eu vou ter que gastar minha última garrafinha de água Ah não, eu esqueci Tem mais uma guardada aqui Essa aqui eu vou deixar de emergência E essa aqui eu vou beber Consegui fazer o cantinho de madeira Mas tá pedindo pra mim fabricar também Trinta poeiras Meu Deus, por que tanta poeira assim? Pra mim fazer poeira Eu tenho que macetar Toda essa areia que eu tenho Beleza? Vamos pegar aqui Nossa, boa Eu vou ganhar mais uma garrafa d'água Almoço enlatado aberto Bolas de argila E cimento vermelho Vamos coletar tudo Deixa eu aproveitar E vou pegar mais bicho da seda aqui E mais linhas Galera, eu acho que eu vou dar uma explorada, velho Porque, ó A gente achou essa base Que provavelmente deve ser De algum astronauta Que veio pra Marte Há muito tempo atrás E tava meio que abandonado isso aqui Será que não tem mais uma outra coisa Aqui por perto, não? Nossa, velho Não tem nada Esse planeta tá deserto É, gente Pelo visto Nós estamos sozinhos Nesse planeta E eu tô perdido ainda Não sei nem como que eu vou fazer Pra voltar pra casa Olha só A gente tem mais algumas tarefas Pra cumprir Eu preciso fazer aqui, ó Um barril de carvalho Eu acho que eu consigo fazer água Com esse barril, galera Mas ele tá pedindo pra gente fazer aqui Cerâmica Por que que eu quero um balde? Por que que eu ia precisar de um balde? Mas as recompensas são boas Ó, eu vou ganhar aqui Um block pracer Que é alguma coisa Que serve pra colocar bloco no chão 10 folhas de carvalho E maçãs enlatadas Ó, eu vou pegar esse barril Vou colocar aqui do ladinho E a minha intenção É encher isso aqui de folha Porque a árvore, galera, tem muito líquido nela E eu quero pegar a minha tesourinha de madeira Que eu peguei E com essas folhas A gente consegue fabricar água Sim E é possível a gente ter água em Marte Só que eu não sei se eu consigo beber essa água Se é uma água tratada, né? Quê? Virou terra? Ah, é nesse barril aqui, ó É aqui que faz água Eu me confundi Aí, ó Boa Tá dando certo Bom, pelo menos a gente tem mais uma terra Deixa eu colocar aqui do ladinho E vamos plantar nossas duas últimas mudas Olha só, gente Eu tenho aqui um barril cheio de água Mas eu não consigo beber Não consigo fazer nada Então a gente pode transformar isso aqui em argila Aí eu vou ter que fazer esse processo aqui três vezes Porque eu preciso de três argila Ou não, peraí Deixa eu ver aqui Olha, trocou sete Será que eu já consigo fazer o bard? Ah, boa, galera Olha só Fiz aqui o balde de cerâmica Só que ele tá meio cru Eu preciso colocar na fornária Passar ele E virar um balde normal Que eu posso usar Aí, ó Agora sim a gente pode coletar aquela água Aí, gente Vamos ver Plou Consegui um balde de água Tá, eu vou colocar esse balde de água no chão Vou colocar nessa parte aqui, ó Será que eu consigo pegar com meus vidrinhos e beber? Olha, vamos lá Ih Ué, não dá pra pegar Nossa, como que eu vou fazer água então? Tá, eu tinha uma ideia Eu vou colocar mais folha aqui, ó Pra virar água Pelo menos com dois baldes Eu consigo fazer água infinita Tá, tomara que eu consiga fazer água infinita, gente Vamos ver Quebra aqui Quebra aqui Boa Deu certo Funcionou água infinita Tá, eu ainda preciso completar a minha quest Então vamos fazer aqui três argila Deixa eu pegar mais água Nossa, eu tô morrendo de fome E tô morrendo de sede Tá, eu acho que eu já posso completar, né? Oxi Eu tenho três argila Não, eu tenho duas argila, droga Tá, agora sim Vamos completar nossa quest Aí, boa, gente Nossa Olha o tanto de coisa que eu vou pegar Block placer Folha de carvalho E maçãs enlatadas O meu inventário tá começando a ficar lotado Deixa eu guardar meus itens Galera A gente tá conseguindo sobrevê em Marte A gente tem a nossa próxima quest Que é a máquina de oxigênio Só que eu vou precisar O quê? Eu vou precisar fazer o carregador de oxigênio? Nossa Olha isso Eu vou precisar fazer concreto branco Tanques de oxigênio Esse aqui vai dar trabalho Ué Que barulho que é esse? O que é isso? Alô? Alô, tem alguém aí? Tem alguém me escutando? É da Terra? Gente, eu tô aqui Eu tô em Marte Apu LG Carninhos Por favor, gente Alguém me escuta? Eu tô preso aqui em Marte Um, meu Deus E eu tô preso aqui em Marte Eu tô preso aqui em Marte